Após a notícia da demolição do prédio da antiga escola do SESI de Três Lagoas que foi destaque pelo Jornal do Povo neste final de semana o assunto ganhou muita repercussão, inclusive na sessão de ontem da Câmara de Vereadores O assunto foi abordado pela vereadora Marisa Rocha que usou a tribuna do Legislativo para dizer que é contra a demolição do prédio A parlamentar solicitou a criação de uma comissão para acompanhar esse caso A mesa de diretora, o presidente, monta uma comissão e junto com o prefeito tente rever a possibilidade de negociar aquela área para que ali seja acomodado algum projeto ou até mesmo a prefeitura Eu acredito que nós, lá atrás, me arrependo da prefeita na época não ter brigado com o nosso Três Lagoas Clube Nós estamos deixando acabar com a nossa história Olha ali o prédio do SESI, eu estudei lá quando eu tinha 6, 7 anos Entendeu? Então aquilo ali existe há muitos e muitos anos Existe uma estrutura reforçada É um absurdo falar em demolição E eu acredito que está faltando um empenho Da nossa parte administrativa Eu acho assim que o prefeito, do jeito que ele é vaidoso Ele tem projetos bons para lá Eu acho que se chegar a casa com ele Existem pessoas também do outro lado da FIEMES que podem entrar em um acordo E nós continuarmos com o nosso prédio do SESI aqui O prédio da antiga escola do SESI, localizado na Avenida Ilois Chaves, no bairro Vila Nova Tem salas de administração, de aulas, laboratórios, auditório, academia e vestiário Além de piscinas para adulto e infantil, tanque de areia, quadras cobertas e poliesportivas de areia, caixa d'água e poço semi-artesiano Segundo a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES Entidade gestora do SESI no Estado A estrutura do imóvel está precária Inclusive não dispõe nem de energia elétrica A ocupação do prédio veio à tona na semana passada Quando a Secretaria Estadual de Educação Tentou alugar o imóvel para abrigar provisoriamente Os alunos da Escola Estadual Fernando Correia Que está em reforma A resposta foi de que não seria possível Pois o imóvel deve ser demolido O que foi confirmado a reportagem pela assessoria da FIEMES O prédio da antiga Escola do SESI No bairro Vila Nova Está desativado desde 2016 Quando a nova Escola do SESI Foi construída no bairro Santa Luzia E atualmente esse prédio está servindo De abrigo para os gatos Inclusive as protetoras dos animais Têm disponibilizado comida Para os gatos aqui no local O imóvel de 10 mil metros quadrados Avaliado em mais de 6 milhões de reais Quase foi para leilão em 2018 O que não acabou acontecendo Antes mesmo de assumir a prefeitura em 2016 O prefeito Ângelo Guerreiro iniciou negociação com a FIEMES Para a sedência do imóvel ao município Foi cogitada inclusive a instalação da prefeitura no prédio Que passaria por adaptações para abrigar as repartições públicas No entanto a federação descartou a negociação Assim que o imóvel foi colocado a leilão A prefeitura de Três Lagoas entrou com pedido de suspensão do edital Com base numa lei municipal de 1968 Que desapropriou a área para a construção da escola Segundo a prefeitura A lei proíbe a venda ou repasse da área Após isso a FIEMES chegou a divulgar Que o imóvel poderia abrigar Uma unidade de educação Para atender crianças Que frequentam a educação infantil Mas o projeto ainda não avançou até hoje A vereadora Marisa Rocha Diz que é preciso analisar a possibilidade De desapropriação do imóvel Então aí eu teria que ver Com o jurídico da prefeitura Se existe a possibilidade de desapropriação Por quê? Porque a estrutura, o prédio Aquela área foi doada Mas existe uma cláusula Onde ele não pode vender E nem passar a área para ninguém Ela tem que voltar para a prefeitura Então eu acho que está faltando um pouco um ajuste Eu acho que o prefeito vai ter interesse Em não deixar demolir e lutar por aquela área Por isso que eu pedi para montar essa comissão Para que a gente tenha mais força Para estar aí nas negociações para manter a área Marisa ressalta que não se pode permitir essa demolição Pois se trata da história da cidade É a história da nossa cidade sendo demolida Entendeu? Porque todo mundo sabe onde é o prédio do SESI Assim como todo mundo sabia do Clube 3 Agosto Clube Entendeu? Então essa é a minha preocupação De não deixar isso acontecer E a gente chorar lá na frente Entendeu? E por isso que eu entrei com essa proposição A senhora almeja algo ali para o local? A senhora vislumbra algo ali? Então, eu acho assim Até comentei esses dias com o atual presidente da APAI Ali seria interessante para a APAI Aquele prédio que a APAI está construindo Lá perto de onde era o Detran Ali onde está a prefeitura hoje Fica muito fora E qual o trabalho que vai ter com criança Um prédio Com crianças especiais Muito com dificuldade motora Entendeu? Então teria que ter um espaço com piscina Para que eles fizessem ginásticas Exercícios Espaço de um parquinho De uma quadra Salas de aula Ali tem laboratório Tem gabinete odontológico Tem consultório médico Então ali eu pensei Mas também acomodaria uma Sejovell Acomodaria uma prefeitura Acomodaria vários projetos sociais Entendeu? Então, assim Eu falo que é um crime demolir aquilo ali Entendeu? Eu acho que a gente não pode permitir que isso aconteça Seu Nilson Moreira se recorda do tempo Em que era criança e jogava bola na quadra do antigo SESI E usava piscina Jogamos bola aí Jogamos bola Aí tem piscina A gente já fizemos natação aí Há muitos anos Agora é um prédio que está aí Que como a gente está Eu ouvi falar Que eu falo de demolir Então eu acho um retrocesso muito grande Você desmanchar uma coisa que está construída Uma questão de A gente que trabalha na área de construção civil Você sabe que você vai gastar pouco para reformar E vai gastar um mundo aéreo de coisa para você desmanchar e fazer outra Você é contra a demolição? Claro, você não pode demolir uma coisa Essa estrutura O Estado não consegue fazer Nessa mesma estrutura Como está feito isso daí Esse concreto e toda a estrutura que foi feita É da usina hidroelétrica Isso é antigo Tem mais de 50 anos Era menina eu vim aí Então é uma coisa que você não precisava Uma coisa que você ia gastar Três meses e deixava um negócio novo Pronto para uso Para clínica Para escola Para pai Para qualquer coisa Para qualquer dessas entidades Muito mais fácil que você demolir Como você vai demolir? Você vai gastar uma grana para demolir O que o senhor acha que poderia ser feito Que a prefeitura alega que não pode comprar A Fiemes não pode vender? Doasse Por que a Fiemes não doa? Doa para a prefeitura Doa para a cidade Três Agosto A Fiemes é uma fundação Federação Ela tem muito Pode doar Uma doação seria bem vinda Para Três Agosto Para todo mundo Tanto para pai Como para uma clínica Tanta clínica Clínica de mulher Clínica de criança Clínica dentista Se não me engano Tem sala aqui que tem dentista Ela tinha dentista aqui dentro Foi uma das melhores escolas que teve O presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia Também falou sobre essa situação Envolvendo o prédio Da antiga escola do SESI Realmente esse assunto Ele se renovou Agora nessa última semana Em virtude do governo do estado Está iniciando as obras Das escolas estaduais E com isso A escola Fernando Correia Que vai entrar em obra Foi pensado em utilizar Aquele espaço Para Nesse período da reforma Do colégio Fernando Correia Que se pudesse estar utilizando E levando os alunos para lá Mas após uma análise Técnica De toda a situação Predial De todo o investimento A ser feito lá Virou a impossibilidade E automaticamente Isso Motivou um raciocínio Pelo SESI De um entendimento Pessoal Da estrutura deles Que realmente não daria mais Para estar tocando Aquela área Daquele jeito E com isso Eles estão aí Analisando A possibilidade De demolição De construção De um novo espaço Para que possa aí Estar fazendo de outra forma Aquela melhoria Naquele local O município não poderia Solicitar desapropriação Daquela área Devido a importância Que tem até Para a história da cidade? O município não poderia Porque o município Cedeu aquela área Então o município Quando ele faz Esse processo de cedência Ele não pode Em nenhum momento Depois estar comprando Isso novamente Isso é uma irregularidade Que já está constada Em lei Já foi entendido Até numa primeira análise Judicialmente Então realmente O SESI Após a cedência E ter o domínio De fato Daquela área Pode vender Para outras pessoas Outros setores privados Mas o município Não pode estar comprando Isso novamente E também O SESI O SESI O SESI O SESI O SESI